Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui hoje com um vídeo de Brawl Stars numa zoeira, galera. Não é um vídeo normal, é um vídeo de zoeira e eu trouxe meu mano, King Joy, pra fazer essa zoeira comigo. Não sei quem vai ser mais trollado, mas vai ser engraçado, né, Joyzão? Exatamente, a gente tá nas trollagens mais insanas aí, como vocês já puderam perceber, né? Exato. O que será que o Brunão preparou agora pro Brawl, né? Exatamente. Olha, eu vou deixar na descrição aqui mais dois vídeos que a gente fez de trollagem. Dessa vez foi no Clash Royale, mas tá muito engraçado de ver. Então cola lá depois, tá top também pra você entender aí a zoeira que a gente tá fazendo. Vamos lá, Joyzão? A gente vai jogar um combate e a primeira metade... Combate duplo, exatamente. A primeira metade do combate, até ficar 5 vivos somente, o Joy não pode matar ninguém. E aí, quando ficar 5 vivos, você pode matar e eu não posso. Nossa! Beleza? Mas eu posso ir pegando as caixas, tentando pegar uma última. Pode pegar ult, dar dano, só não pode matar. Se matar, a gente os dois vai comer pimenta zica da balada. Pura, sem nada. O que a gente tá agora, hein, Brunão? Exatamente. Vai ter umas pimentas bravas, né? Nossa, meu Deus. Então eu já sei que a gente não vai querer isso, né, rapaziada? Então vamos puxar a partida e vamos ver o que vai acontecer com um bate duplo na zoeira. Lembrando, o Joy não pode matar ninguém, hein? Só eu por enquanto. Quando bater 5 vivos, aí ele mata e eu não. Eu vou ficar aqui correndo, coletando caixa. É, 5 vivos, na verdade, né? Como é combate duplo, leiam quando sobrarem duas duplas ou três, você acha melhor? É, duas ou três, né? Três, metade é três, né? Vai ter que ser, né? Não tem jeito. É. Então, por enquanto... É, até porque a primeira parte demora um pouco mais, né? Ó, vamos lá, hein? Quando sobrar três equipes, o Joy que mata. Nossa, eu tive a chance ali de matar um agora. Nossa. Eu vou te dando um suporte de leve, tá, Bruno? Opa, deu ali, bateu ali, hein? Ó lá, ó. Tem gente, né? Opa. Escapamos, escapamos. Só vou te dando aquele suporte de leve porque eu não posso matar. Ai, tomei. Ai, não pôde tomar, não. Ai, vou morrer. E agora, você morreu, mano? Não morri, não morri. Não morreu. Você não pode matar, não. O famoso vazai, né, Bruno? Né? Você não pode matar, não. Se eu morrer, você tem que ficar só fugindo, hein? Só fugindo. Não pode matar. E ninguém morreu, né, cara? Impressionante. Ninguém, mano. O começo é bem doido, ó. Ai, ai. Nossa. Eita, vazei. Ai, caraca. Não deu nem pegar o seu, mano. Não foi mal. Não, mas você vazou na hora. Minha amiga. Caramba, tem cinco duplas na moita, cara. Tem noção? Só a gente dando a cara a tapa ali. Nossa, é mesmo, mano. Caraca, morreu uma, hein? Morreu uma. Ufa. Olha lá, vai cair uns 3 ali. Nossa, será que dá tempo da gente pegar? Eu acho que tem um cara bem aqui, ó. É um squeak, né? Ih, vamos lá, ó. Nossa, eu quase matei ali. Ai, morreu. Agora é você que mata. Agora é eu. Eu vou pegar a culpa pra você ficar forte. Beleza. Peguei quatro aqui, ó. Eu vou dar uns danos ali pra tentar ajudar, ó. Nossa. Boa, morreu pro outro cara lá. Morreu pro Edgar. Nossa, tamo com 3. Vamos que vamos. Você tá forte, hein, Bruno? Tamo fortinho. Só que eu não posso matar. Eu tenho que controlar até isso. Nossa, tomei dano. Caramba. A gente tá meio no meio aqui, né? É, tá meio perigoso ali. Não, não. Eu vou sair do meio. Ai, quase matei o maluco ali. Sobrou 400 de vida. Nossa, eu vou pegar o negócio só pra ninguém me matar. Porque senão vai ser osso. Você precisa carregar uma ult pra qualquer coisa você pular também, né? É, então. Vai vir o combate. Aí, ó. Ganhamos já, pelo menos, hein? É, ó lá. Conseguimos somar trocos, né? Eu não posso matar. Eu não posso matar. É muito troll, velho. É muito troll. E agora o Joy, que pode matar, voltou com nenhum negocinho. E tava com 22, mano. Mano, é absurdo. É absurdo. Ficamos em segundo ainda, né? Mas ficamos em segundo. Pegamos sete. Ô, peguei sete aqui. Tá bom, mano. Foi bem, foi bem. Bora mais uma? Vamos. Se é louco joga agora, a gente vai mudar o modo. Agora vai ser modo mistério. Ah, boa. Vamos ver o que vai acontecer. Depende do mapa e do que que é, né? A gente vai ver. Bora lá, então. A gente vai manter essa regrinha, né? Manter, manter, manter. Então, vamos lá. Vai vir. Você que vai finalizar depois no final, hein? Mano, vai vir com 22, com uma. Agora, dependendo do modo que cair, acho que vai cair o modo de 3v3, até a metade do tempo, você não pode matar. E na metade final, eu não posso matar. Ah, se for um futebol, eu posso fazer gol, pelo menos. Gol pode, só não pode matar. Beleza. Não, nossa. Eita, danado. Nossa. Caraca, que lascou, né, cara? Ó, são dois minutos. Então, até falta, quando tem um minuto, a gente tem que trocar. Beleza. Nossa, cara. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Meu Deus. Brawler mais aleatório possível pra esse mapa, cara. Nossa, mano, é muito louco. Você não sabe onde tá os caras. É. E o Brawler não ajuda nada, né? Nossa. Ai, eu quase matei. Ai. Se eu matar, eu já estrago o vídeo. Matei. Opa, vou tentar matar o outro ali. Matei. Boa, Brawler. Boa. Agora tem que ficar esperto, que 25 segundos. Aí você vai matar você. Deixa eu ver se consigo matar. Dá tempo ainda, dá tempo. Eu matei, Brunão. Você matou? Mentira. Ah, não acredito, mano. O Joe vai ter que comer pimenta. Ah, não, mano. Eu matei também. Você matou também. Ah, não, mas eu podia, eu podia. Um minuto e três, eu podia. Agora você pode matar. E eu não posso. Mano, eu tô muito lascado, cara. Você tá ferrado, mano. Mas aí... Nossa, cara. Nossa, eu não posso matar. Eu tenho que só dar dano. Mano. Nossa, ferrou. Ah, não, mano. Vai ter com a pimenta, Joey. As pimentas daqui é muito forte, cara. Pra quem não sabe, galera, a gente tá viajando, né? A gente até comentou no outro vídeo. Nossa. E a gente tá num lugar aqui que as pimentas é muito forte. Muito braba, né? Mano, eu tô fugindo, porque os caras que eu tô vindo pra cima e mim tá sem vida. Eu não posso matar? E eu tô com cinco estrelas, mano. Você pode, hein, Bruno? E aí, Joey? Você pode ser meu parceiro, hein, mano? Ixi, Joey, nós vamos perder, mano. Nossa, perdemos muito. Nossa, e agora? Ferrou. Rascou tudo, Bruno. Eu vou ser amigo, Joey. Vou ser amigo. Vou tentar matar alguém. Ou eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Nem querendo. Meu Deus, mano. Nem querendo eu consegui matar, mano. Deu muito ruim, mano. Olha, no final ainda quase... É, mas tava 24. Meu Deus. Eita, quem quer ver o Joey comendo pimenta? Já se liga. Vamos mais um, Bruno? Meu Deus, bora. Ainda dá tempo de me ferrar, ainda. É, exatamente. E assim, ó, tipo... É... Vambora, vambora. Vambora. Vambora, a gente caiu num mapa... Será que é o mesmo mapa? Não, é aleatório, né? É aleatório, aleatório. Caraca, pior mapa que a gente podia pra esses Brawlers. Mano, eu vou ter que comer pimenta, cara. O Joey vai ter que comer pimenta nesse lugar que a gente tá, que a gente não vai falar até vocês lá nem verem, hein? E lá ver a gente. É, eu vou postar lá no Insta, né, Bruno? Exatamente. É o único jeito. Meu Deus, cara. Ixi. Ah, e agora eu não posso matar de novo, né? É, agora ainda não. Mano. Senão você vai comer duas pimentas. Eu vou querer dar um suporte aqui... Matei, matei. E aí veio aquela insanidade de querer matar os caras. Olha lá, quase que eu acabo matando. Nossa. Suportezinho de leve. Matei mais um. Nessa daí eu me lasquei. Ah, aqui são um minuto e meio, tá? Então é três minutos. Então meio é um minuto e meio. Vamos pegar aqui, ó. Matar antes que a gente não pode mais. Beleza. Olha aí, talvez eu nem precise matar ninguém, né? É, então. Olha lá. Era isso que eu queria fazer, mano. O nosso parceiro pelo menos é bom aqui, né? É. Eu só queria dar uma relaidinha, sabe? Ixi, ó. Nem vai chegar no minuto e meio, será? O Joey sai bem. Nossa, eu quase matei, mano. Nossa, olha o Joey querendo causar. Olha lá, deu uma anulada no grifo. Só falta um, ó. Capaz de nem precisar matar nada. Ah, eu nem... Eu tô de boa. Olha lá, pimenta, cara. Já tô de boa. Já tô muito louco a hora dessa de pimenta, cara. Ah, boa. Deu boa. Um minuto e quarenta e nove. Escapou, Joey. Boa. Nossa, tá valendo, mano. Ah, foi legal, Bruno. Foi bom. Apesar de eu ter me dado mal, né? É. Eu vou experimentar pimenta brava daqui, né? Você gosta de menta, pelo menos? Não. Nossa. Assim, pura, pura, eu não gosto. Eu gosto assim, no meio da comida e tal. A gente tenta ser bonzinho. Bota no momento de comida ali pra ficar melhor. Nossa. Ou um salgadinho bem apimentado. Você é louco. Tem uns salgadinhos bravos, hein, mano? Você é louco. Muito bom. Então acompanha, né? Acompanha aí pra vocês poderem saber como é que vai ser essa trollagem. E deixa nos comentários se você pensa em alguma outra trollagem pra gente fazer também, rapaziada. Quem sabe a gente faz em live, vídeo, alguma coisa aí. É isso, Dioizão. Valeu, meu mano. Tamo junto, Brunão. É nóis. Foi bem legal, hein? Valeu, galera. Tamo junto. E deixa o like aí, ó. Compartilha, né, Brunão? Deixa o like, se inscreve aí. E vai no canal do Dioizão que tem vídeo de trollagem também. Muitos vídeos legais aí pra vocês. Tamo junto. Link na descrição. Então é nóis. Valeu. Valeu.